Olha lá, tudo bonitinho, ó. O domo, as estrelas errantes, que são os planetas, aqui dentro, todos fazendo seu trajeto nos céus. Por isso que a trajetória dos astros nos céus nunca mudam, é sempre a mesma. Ah não, mas a gente tá vagando no espaço, no vácuo, um monte de estrela nunca muda, as constelações são exatamente as mesmas. Por que será? Por que que os antigos, e Xanão já mostrou aqui pra vocês qual que era o formato de terra que os antigos acreditavam?